A Rádio Gazeta toca utilidade, imigração, envie suas perguntas para a advogada Ingrid No ar, imigração, ao vivo, com Cecília Weisberg Ao vivo, é a Cures para vocês, não tinha uma confusão aqui no nosso, vamos dizer que no nosso estúdio, aí é o fio para cá, mas está tudo certo, está tudo certo, tudo tranquilo Eu já estou aqui com ela, Ingrid, tudo bom? Tudo bem, com você? Tudo, né? Essa semana foi um alvoroço sobre imigração Pouquinho, né? Pouquinho, nossa, o povo ficou aqui alvoroçado porque essas deportações anunciadas, vamos dizer, né? Essa leva toda, toda essa movimentação no final de semana e acabou sendo adiado, adiado por duas semanas Eu não sei se vai, se é verdade, não é verdade, claro que é diário, mas fica aquela preocupação, o que eu devo fazer, como é que eu devo me comportar Certos vários imigrantes, né? Vamos dizer, gente aí da comunidade aí preocupada, né? Pela sua situação Que às vezes nem tem uma ordem de deportação, mas já fica os cabelos em pé, é isso mesmo? Bom, como eu já falei, eu estive aqui na segunda-feira com o Roger E já falamos mais ou menos sobre isso, para tentar acalmar um pouco as pessoas Como já sabem, realmente o presidente Trump deu essa posição E avisando que haviam esses números de pessoas, mais ou menos um número de mais ou menos duas mil pessoas Que eles haviam avisado, essas pessoas já tinham recebido uma carta Dando a eles mais uma chance para se apresentar E as pessoas aparentemente não se apresentaram E o presidente mandou a ordem para o Departamento de Migração AIS Ir buscá-los para poder iniciar a ordem de deportação, enforçar a ordem de deportação É, isso para as pessoas que estão com ordem de deportação Pessoas que já estão com ordem de deportação, talvez mais do que uma Pessoas que ou entraram pela fronteira e receberam uma carta para comparecer E não compareceram E como eu havia explicado antes, se você recebe uma carta para comparecer na corte E você não comparece, você é deportado em ausência Ou se você vai à corte e o juiz declara que você deve ser deportado Ou te dá a oportunidade de sair voluntariamente e você não sai A sua deportação continua válida E você será, você irá se transformar, você seria considerado um fugitivo Se você não sair do país Então esses são os tipos de pessoas que estavam nessa lista E outros, não sabemos quantos milhões de pessoas estão nesse estado de deportação Mas só pessoas com ordem de deportação Que seriam parte desse número de 2 mil pessoas que eles anunciaram A gente não sabe, assim, claro que não se sabe detalhes Que também não ia dar detalhes de como é que ia ser, né Ah, vou bater na sua porta, vou parar você, vou fazer uma blitz aqui na rua Ninguém sabe, né Agora, se eles se entraram em contato com as pessoas A lógica diria que sabiam já onde eles estão Sim Então, imaginamos isso Agora, como seria essa apreensão? Não sabemos, eles não, geralmente eles não publicam isso Aliás, é uma coisa comum, assim, publicar, quer dizer, olha, tô avisando que eu vou atrás de vocês Não é meio estranho a gente ouvir isso? Olha, é o que nós sempre falamos, Cecília, isso acontece todo dia Te garanto que agora, como estamos sentadas aqui Deve ter alguém que estamos buscando alguém, né Agora sendo apreendido Isso acontece hoje, aconteceu há dois anos, cinco, dez Isso acontece todo dia Só que nunca foi polêmica, nunca foi notícia como tá sendo hoje É, como a gente sempre fala, o trabalho seu aqui é de jornalista Você tem uma rádio, tá sendo, esse é o seu trabalho O meu é de advogada O trabalho da imigração e da border patrol é de cuidar da fronteira E da imigração, de fazer o trabalho deles, de buscar quem está aqui que não deve Então, eles estão apenas fazendo o trabalho deles A gente concorde ou não, mas é o trabalho, a função deles é essa A diferença é, como já falamos, que eles agora estão com um chefe Que quer que eles façam o trabalho ao pé da letra E ele gosta de anunciar a função dos funcionários deles Essa é a diferença Ele quer que todo mundo saiba Que ele saiba Que ele sabe qual é a lei E que ele quer que todo mundo saiba Que essa é a lei E que ele vai querer que as pessoas cumprem Mudou a lei? Não mudou As regras são as mesmas, as leis são as mesmas O presidente não faz lei, nenhum deles pode fazer E a não ser que mude a constituição e toda a jurisprudência do país Nenhum presidente vai fazer lei Então, por enquanto, não tem nada diferente Apenas estão cumprindo com a lei A gente pode, não acredita, não pode Às vezes não concordamos Mas a lei é a lei É que o pessoal fala Bom, endureceram mais Ou isso, aquilo Mas enfim, tudo bem A lei é a lei Eu não acho que endureceram Agora que a gente só está vendo Está em plena visão É o que está acontecendo agora Ok, estão mostrando como funciona E como é Deportação, temos milhares É que eu acho que a gente também Como teve vários casos Que nem Parece que também teve Não sei se essa semana você viu Um caso Eu não sei se é uma cidade Não me lembro se é Nova Iorque ou na Califórnia Enfim, que a gente sabe que são duas coisas diferentes Completamente diferentes do resto Que não Que proibiram Que a imigração Prendesse alguém dentro Quando fosse no É, cidade de santuários É Quando fosse As cortes Coisas do gênero Porque como isso começou a aparecer muito Talvez acontecesse antes Como você está dizendo E a gente não sabia Mas também começou a aparecer Quer dizer É a lei, ok Eles estão cumprindo a lei Mas todo mundo sempre Fica muito mais apreensivo É, por causa É, por causa da cidade de santuários E não se esqueça É política É polêmica E infelizmente as pessoas Gostam de misturar as coisas Porque se fosse só Seguir as leis A gente nunca ia saber disso A gente nunca ia saber dessas coisas Se não fosse polêmica É Porque nós não sabemos diariamente Quantas pessoas são pegas Por causa do homicídio É Porque não é notícia pra gente Na nossa comunidade Então pra nós O que interessa realmente É o que acontece com a gente, né Agora nós Não nos interessa Quantas pessoas são pegas Nos Estados Unidos Digamos que roubam um banco Não é polêmica Entendeu? Mas que acontece, acontece É, claro que acontece Sem a menor dúvida É, e polêmico ou não Emigração também sempre vai ser Um assunto polêmico Aliás Hoje em dia, né Agora, 15 anos atrás Nunca era, né É, mas hoje Como era hoje, não Rodou um mundo Aquela foto Do pai com a criança Que se afogaram Atravessando lá A fronteira do México E os Estados Unidos No Rio Grande Lá, né É, são várias pessoas Não, não, sim Mas hoje Aquela foto Ela acabou rodando Um mundo E é claro que tem Toda uma história Por trás disso O desespero das pessoas É, mas só tem um lado bom Tem um lado ruim Sim, claro Porque você vai na fronteira Você vê que é uma coisa horrível O desespero das pessoas O desespero das pessoas é Não tem como ter lado bom Isso, é sempre Não, é horrível É, mas tem o Que as pessoas também não A não ser que você vê Com seus olhos A situação das pessoas Que entram aqui Por mais que queiram Fuzir de uma Tornar isso de uma política A situação que se encontra Essas pessoas na fronteira Queira acreditar ou não Talvez vão reclamar Muitas pessoas Do que eu vou falar A situação que eles Ela bate mesmo A situação que eles Encontram na fronteira Essas pessoas que Fugem Que estão fugindo De fome De querendo asilo político O que eles encontram Na fronteira, Cecília São situações Que eles Dez milhões de vezes Melhor do que eles vivem No país deles Sim, claro Então quando você ouve Que as crianças estão passando fome Que estão sofrendo Me perdoe Não é bem assim Ah não, devia estar bem pior No caso Porque a gente viu Por causa do desespero Porque a gente ouviu O depoimento da mãe Inclusive Falando que ela voltou E foi o pai Para a criança Imagina uma mãe Imagina você mãe Eu sou mãe Tem que você pensar E tomar uma decisão Que eu tenho que cruzar um rio Com um bebê Ou uma criança Pelo amor de Deus Um ano, três ou quatro Para enfrentar isso tudo Para poder chegar aqui Imagina a condição de vida Que você tem que ter Sim É uma coisa horrível É realmente A gente não consegue entender Claro que a gente está desse lado É muito mais difícil Mas enfim Pelo menos Desperta isso Nas pessoas Mas voltando à deportação O México está fazendo também O trabalho deles Que está fazendo Inacreditável Não acredito É realmente Inacreditável Que eles colocaram Quinze mil tropas Pois é Para segurar Para segurar a fronteira Porque afeta eles também Claro Lógico A economia do México A economia do México Está péssima Mas voltando ao problema Da deportação As pessoas estão com medo Eu acho Como a gente sempre fala Desespero Não resolve nada na vida E se você não tem Ordem de deportação Você deve estar com medo Ou você está preocupado Tudo bem Você está em uma Você é indocumentado A preocupação É real Mas Não deve ter um desespero Como a gente sempre fala Não se coloque em situações Que possa te Deixar mais preocupado ainda Nossos velhos conselhos Não ande em carro sobrelotado Se você insiste em dirigir Não ande com pneu careca Olhe bem o seu carro Se as luzinhas estão funcionando Por favor Não ande em caminhões abertos Aqueles picape Com 30 pessoas atrás Cheia de material De corta grama Com maquinário Não faça isso Você está chamando Eu já vi também Pessoas penduradas do lado Gente Não Aqueles até Até o baú com a porta aberta Para eles tomarem um ar Tudo lá Mas é onde Gente Não é no arrozinho É no freeway É no 95 É jovens Me preocupa muito Também são jovens Que saem Que saem Que vão a um barzinho E tomam Uma cerveja Vira 10 Então Pelo amor de Deus Não dirigem bêbados Coisas que vão te expor E o mais importante Que é a mesma tecla Quem tem filho Aqui Seja americano Seja residente Seja indocumentado Se seu filho está na escola E não é por causa de deportação Se você tem filho na escola Tenha certeza que na escola Tem o nome de um amigo De um vizinho De alguém Que você possa confiar Se você se tornar incapacitado Ou se Deus o livre Você é uma dessas pessoas Que possa ser detido Que alguém Possa buscar o seu filho Na escola Que a pior coisa É a escola Não saber O que fazer com o seu filho E o desespero De uma criança Que o mãe Ou pai Não vieram buscar Isso é muito importante Independente Desse problema de imigração Claro Pode acontecer alguma coisa Com você Um acidente Uma doença Você tem que lembrar disso Se você tem um filho Independente da sua situação Imigratória Aqui É boa lembrança Bom Vamos falar agora De algo bom Não sei Tem uma notícia boa pra gente Tem 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 Uma categoria Vamos dizer assim Tem Tem uma coisa boa Então vamos Conta A categoria F Agora eu estou até confusa F2A 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 Que são Pessoas que são portadores De green card Isso Por incrível que pareça Milagrosamente Essa categoria está vigente Está corrente Está current Se você é portador de green card Você pode Você pode aplicar para o seu cônjuge Ou para um filho menor de 21 anos Está na hora agora Está na hora de entrar em contato com o seu advogado De preferência De preferência Nosso escritório Claro É Porque está na hora de você fazer o seu processo Se você já fez Ligue para o seu advogado Para ver se o seu processo Já pode ser acelerado Para você dar entrada Na parte final do seu processo Não vai durar muito Hoje mesmo Nós estávamos olhando Conversando com alguém da imigração Talvez dure até setembro Não sabemos se vai durar mais do que isso Porque vão entrar muitos processos Estão acelerando o processo É E não sei se vai passar Vai durar mais do que setembro Mas por enquanto Está vigente Data current Então é a hora agora de fazer O seu cônjuge Quem tem green card E filhos menores de 21 E filhos menores de 21 Olha que maravilha Realmente uma boa notícia Pelo menos Fala aí Boa notícia Menor do que nada Tem umas perguntas aí O pessoal andou perguntando Claro que a gente Acho que respondeu algumas Que já ficaram lá Da outra live Que foi feita já na segunda-feira Acabou falando disso E foi respondida E tem aí Falando de processo Aí também chegou agora Aqui pelo Instagram Qual seria em média Os FIIs Do processo de casamento Tipo Preço de imigração e advogado Entre imigração e advogado Como assim? De casamento? É Para entrar com o processo de casamento Acho que a pessoa está pensando em casar E quer saber quanto ela vai gastar E no processo Isso é algo que nós Advogados Geralmente nós A imigração já está Está cobrando quanto? Olha De cabeça Porque tem lá As taxas Tem né Vou ser sincera De cabeça eu não sei as taxas todas de imigração Eu acho que se eu for saber todas Eu já perderia já O meu sentido Não é algo que os advogados Nós não devemos publicar Os honorários Que é algo que não Não podemos fazer Sinceramente Porque fica algo Delicado Cada advogado tem os seus honorários Eu não acho que é justo Publicar algo assim Mas se a pessoa é interessada Pode entrar em contato com vários advogados E deve conversar com cada um Ver qual que a pessoa se sente mais confortável E também pode entrar no site da imigração O SCIS.gov E lá você vê todos os FIIs da imigração Estão todos publicados Para você poder saber Quais são as taxas imigratórias Que a pessoa vai gastar Exatamente Exatamente É fácil Não é difícil Entrar no site Gente parece uma coisa de outro mundo O pessoal fica até correndo Que acha que não vai entender Outra coisa E como sempre Você vai achar os FIIs Você vai ter o preço E como sempre Se você vai fazer um processo de imigração Por favor Procure um advogado Não um paralegal Não um curioso Ainda mais hoje em dia Que as coisas estão mais e mais complicadas E os processos estão mais e mais devagar Promessas de alguém que vai acelerar seu caso Não caia nessa Procure um advogado Se você acha que vai ser mais caro Não vai Uma paralegal que não saiba o que está fazendo Vai te custar muito caro No fim do dia Tem razão Também acho Aliás Como que é Com a gente conseguiu falar O barato sai caro O barato sai caro E às vezes um caro Que é difícil de pagar Bom Enfim Vamos aqui Tem mais uma pergunta Que na verdade Contou uma história A série Dois irmãos do esposo Dois irmãos do esposo dela Moram em LA Los Angeles Sua irmã É casada A irmã do esposo É casada com Americano E já tirou o green card Seu irmão mora E está em processo De adquirir também o green card Está lá em torno de 10 anos Mas sempre regulado Começou com visto de estudante E agora possui de trabalho Aí ela diz Tenho visto de turista Gostaria de saber Se isso me ajudaria em algo Para conseguir um outro visto Que me ajudasse a morar Uma temporada lá Com minha esposa e filha Quais os caminhos a seguir? Nossa Quer dizer Ela contou essa história Está achando que isso pode ajudar Em alguma coisa Para ela tirar Para ela não Não, não vejo Não, não vejo Não, não vejo Não, não vejo São irmãos do marido dela É Parece que sim Não, não tem Dois irmãos do esposo São americanos São Acho que é, né Dois irmãos do esposo Moram em LA Sua irmã é casada Com um americano E já tirou o brincar Quer dizer, está meio confuso É Não Bom De qualquer maneira Mesmo se você tiver um histórico Na família Que está todo mundo legal Vai te ajudar em alguma coisa? Não Não, não necessariamente A não ser que Não Mesmo o irmão Para te ajudar Mesmo o irmão sendo americano A espera são quase 15 anos É Não vejo nada aí Que poderia ajudá-la Em conseguir algo Então quais os caminhos a seguir? Entrar? Os mesmos que qualquer pessoa Um investimento Ou um trabalho A mesma coisa de todo brasileiro De 10 a 15 No caso de filho Ou se tiver uma outra cidadania Depende da idade também Se tiver uma outra cidadania Que possa lhe dar um visto de investidor Algo assim Algo do gênero Ok A meu noivo vai dar entrada No processo do visto K1 em breve A gente já viu essa história aqui Mas há dois anos atrás Ele iniciou o mesmo processo Com a outra pessoa E não deu E depois ele não foi saber Bom, não tem jeito, né Ele Bom, vamos esclarecer O visto K1 Mas de noivo É Então ele teve Ele tinha uma noiva antes Ele era noivo com uma Não deu certo Agora vai fazer outra Mas ele não parou Ou ele não parou com o processo Ele deixou pra lá Mas também não foi em frente Mas também não foi em frente Bom, aí depende de como é que ficou Provavelmente não vai ter Nenhuma percussões pra ela, né Pra essa nova noiva, né Não Provavelmente não Quando um processo Quando a gente entra com um processo E deixa lá um tempo E não dá Mesmo de casamento de noivo Ele é abandonado Ele é abandonado Geralmente Dependendo do processo Eles julgam que ele foi abandonado Então E extingue Ou você tem que depois Se você for entrar com outro Vai aparecer alguma coisa Depende do processo Depende, né Geralmente ele pode ser Determinado como é abandonado Seria bom você mandar uma cartinha Ou com o seu advogado Por favor, cancele meu processo Que aí fica mais limpo, né Mas Mais alguma coisa hoje? Alguma novidade? Que fora é Ah, tem uma coisinha Que eu queria falar com todo mundo Sobre Que eu acho que vale a pena Só mencionar Tem alguma matéria Que eu tô preparando também Que vai aparecer no meu site No meu Instagram E em alguns outros lugares Sobre esse tal Famoso visto EB2 De habilidades extraordinárias Não gosto muito de chamar ele disso Porque as pessoas confundem Habilidade extraordinária com o que? Por exemplo O que seria uma habilidade extraordinária? Nem sei mais É o visto EB2 National Interest Waiver Que é uma categoria Que chama-se National Interest Waiver Que são pessoas que chegam Atingem um nível da sua profissão Dentro de várias áreas Ciências Artes Professores Médicos Várias categorias Várias categorias E que você possa provar Que devido ao nível da sua profissão Você não precisa de um empregador Tecnicamente você pode se autolegalizar É uma coisa sumamente complexa É um visto muito complexo E que não é pra qualquer um Mas infelizmente Ele está virando moda E o meu telefone não para de tocar Eu já ouvi falar disso também Não para Não tem um dia Que eu não recebo em média De talvez 15 e-mails Sobre esse visto As pessoas se qualificam Todo mundo se qualifica Não Eu adoraria Mas não é Não é pra todo mundo Não é bem assim, claro Pra você se qualificar Pra um National Interest Waiver E se você pegar no Google E colocar essa frase National Interest Waiver E traduzir É do interesse nacional Você está pedindo a imigração Um perdão Um waiver É um pedido de perdão Pra você não ter que provar Para a imigração Ou o departamento de trabalho Que você precisa provar Que tem alguém Nos Estados Unidos Que possa fazer O que você faz Então a imigração Vai abrir mão De um dos requisitos Claro De um visto de trabalho Que é Colocar um anúncio Ver se aparece alguém Se tem que testar o mercado Vão abrir mão disso Por quê? Porque é do interesse nacional Que você possa Viver aqui Pra fazer o seu trabalho Por causa do nível Que você atingiu Na sua profissão Ok Então Pro bom entendedor Pra quem sabe Não é pra qualquer um Então pra quem está ouvindo Eu adoraria que todo mundo Estivesse ouvindo Pudesse entrar nessa categoria Porém Porém Não é pra todo mundo Então quem achar Que se qualifica Isso começa com uma análise Muito específico do seu CV Você tem que ter Faculdade De preferência De preferência No mínimo Mestrado Quem não tem mestrado E tem bacharel No mínimo Cinco anos de experiência Mas isso assim É o básico Básico Existem três requisitos Muito específicos Que as pessoas Têm que ir só pra abrir a porta Mas mesmo com a porta aberta Uma vez que você entre lá Você tem que provar Uma série de coisas Pra imigração E é muito difícil Então Promessas desse visto Que tenham muito cuidado Não é algo Tem que se enquadrar mesmo Tem que ser qualificado Não é aplicou, ganhou Então Pra quem esteja pensando Nesse visto Procure um advogado Que tenha experiência Nessa área E se alguém te falar Que Que não Que você não pode Não pense que a pessoa Tá tentando Te eliminar É porque realmente Talvez não pode Porque Vai gastar dinheiro Vai gastar o tempo Tudo E vai falar Não, não deu E vai ficar mais frustrado Eu adoraria dizer que sim Se eu vou dizer que não Acredite que é que não pode Porque eu adoraria Te fazer o visto seu Mas se não pode Não pode Se a gente disser que não Gente Eu posso estar errada Nem todo mundo é certo Pode ser que eu erro alguns Mas Na maioria das vezes Ela acerta Espero que sim Bom, eu acho que deu A gente já falou bastante Se você tiver alguma dúvida Pode deixar a pergunta aí Na nossa live Ou no nosso Instagram Ou claro Também Escreve aí Para o jornal Gazetanews.com Também Ou claro Para a gente Todos esses links Vocês acham também No nosso site Gazetanews.com E claro Aqui na nossa página Do Facebook E a gente ir embora Só vou falar para vocês O que Que ela vai embora agora Mas a gente vai Ela vai passar lá Na Casa do Pastel Porque eu já fui Já passei Porque depois desse papo todo A Casa do Pastel Olha lá A Casa do Pastel Que fica aqui Em Pompano Beach Nosso patrocinador oficial Você passa lá Porque lá tem É maravilhoso Tem na 430 Da East Sample World Tem lá em Margaret Na West Sample World E ou você entra No Casa do Pastel USA.com Você vai lá Pode encomendar Seu pastelzinho Seu salgadinho Que lá é tudo fresquinho Na hora É maravilhoso Gente Pelo amor de Deus Entra lá Casa do Pastel USA.com Depois me conta Quando você for Na Casa do Pastel Como ela vai Que ela adora Ela vai Ela está sorrindo A gente vai sorrindo Sendo assim Só me resta agradecer Esperar Daqui 15 dias Ela volta A cada 15 dias Ela está aqui No nosso programa Toda quarta-feira Falando sobre imigração E a gente espera Que tenha Claro Sempre boas notícias Porque hoje Teve boa notícia Não teve só ruim não Vamos saber mais Se o ano acabar Essas duas semanas Vamos ver Exatamente A não ser que aconteça Alguma coisa Vamos saber O que é que vai acontecer Muito obrigada Obrigada a você Boa tarde a todo mundo A vocês que estiveram Aqui comigo Muito obrigada também E daqui a pouco Eu volto Daqui a pouco Tem mais Tudo o que você precisa Está num só espaço Planeta News A apresentação Entende? Não esquecer De nada a todos